Olá, seja muito bem-vindo ao mais novo podcast aqui do Espaço Novo Tempo Marisal, o Bíblia ON. Você que está participando conosco agora, nesse momento, está sendo privilegiado porque você está assistindo o nosso primeiro programa, o nosso primeiro podcast. E eu quero dizer para você que a sua atenção aqui faz toda a diferença no nosso programa. E a gente quer também dar um recado para você. Você pode também acompanhar o Umaricast, que é o nosso programa de comentário do estudo bíblico da lição da Escola Sabatina. É o guia que nós temos, né, pastores? Eu tenho aqui alguns convidados, daqui a pouco já vou apresentar eles para você. E você pode acompanhar todos os sábados, às nove e meia, esse programa maravilhoso que é o Umaricast. E hoje a gente está dando início ao Bíblia ON, e para nós é uma alegria muito grande receber aqui esses amigos pastores, como já mencionei. E eu vou pedir que eles se apresentem aqui. Eu tenho hoje aqui o pastor Fábio Tavares, o pastor Elias Duarte, e eles agora irão se apresentar para que você também possa conhecê-los. Olá, Sendeval, tudo bem? Quero falar também com nossos amigos que nos acompanham. Meu nome é Fábio Tavares. Como o Sendeval já falou, eu atualmente trabalho como líder das áreas de Ministério Pessoal, Escola Sabatina, Ministério Adventista das Possibilidades, Ação Solidária Adventista, aqui na Associação Norte do Pará, com sede em Marituba, arredores das cidades de Belém. E é muito bom estar aqui no Maricast, na verdade, o Maricast, em outro momento, a gente está aqui no programa, é Bíblia ON, que acontece no Marizal. O Maricast é força de expressão que já está acontecendo há algum tempo. O Bíblia ON, a partir de agora, então a gente quer que você também aprenda a falar Bíblia ON, ligadinho na Palavra de Deus. É isso aí. Pastor Elias. Muito bem, boa noite. Boa noite, pastor. Eu me chamo Elias, Elias Duarte, eu sou pastor da Igreja Adventista, aqui na região do centro de Belém, nas igrejas ali de Belém, aliás, do centro de Belém, do bairro da Batista Campos, da Cidade Velha e do Jurunas. Eu cuido daquela região ali, um abraço para os nossos irmãos ali que congregam nas nossas congregações ali naquela região. E que com certeza vão estar ligados, né, no nosso programa. Com certeza. Querem ver o seu pastor ali também participando e comentando aqui vários assuntos que a gente vai discutir. Hoje a gente vai começar falando sobre a Bíblia, mas o objetivo desse programa é que a gente converse vários assuntos relacionados à Bíblia, né, não somente à Bíblia. E você que nos acompanha, você também pode ir lá no YouTube, Espaço Novo Tempo Marizal, deixe lá o seu like, né, curta lá e também pelo Instagram, Espaço NT Umarizal, arroba Espaço NT Umarizal, você também fica a par de tudo que acontece aqui na nossa comunidade e também convidamos você para fazer uma visita para a gente aos sábados às 9 horas e aos domingos às 19 horas. Você será muito bem recebido, será a pessoa com certeza que terá toda a atenção da nossa comunidade, porque é onde a gente adora a Deus, estuda a Palavra de Deus, então contamos com a sua presença aqui nos nossos cultos também. Mas pastores, o programa em si tem como tema Bíblia 1, então a gente não poderia deixar de começar falando sobre a Bíblia. A Bíblia, ela é um livro que a gente sabe que é um livro histórico, né, é um livro aí que tem milhares de anos, né, digamos assim, e ele passou por várias etapas até chegar até nós, né, até os nossos dias. E para muitos é um livro, apenas um livro histórico, mas para outros é um livro até místico, mas para outros é um livro que realmente traz a Palavra de Deus e que transforma vidas. Então eu gostaria que vocês falassem um pouco, né, vamos conversar um pouco sobre a Bíblia, né, como ela se organizou, como ela chegou até nós, todo esse processo. Quem gostaria de começar aí? Pastor Fábio. Bem, já que é para a gente começar, realmente várias situações acerca da Bíblia. As religiões cristãs se baseiam no que ela diz, tem a Bíblia como livro sagrado. E para nós, Adventistas do Sétimo Dia, ela é a Palavra de Deus. E por isso, ela também contém a Palavra de Deus. Ela é a nossa única regra de fé e prática. O que que isso quer dizer? Para que a gente creia, para que a gente faça, para que a gente obedeça, tem que vir da Palavra de Deus, tem que vir da Bíblia. Para a gente, não é apenas um livro místico, não é apenas um livro histórico, apesar de ser também um livro histórico, para nós ela é a Palavra de Deus e é o que direciona nossos pensamentos, nossas crenças, nossas ações. E através da Palavra de Deus, nós ouvimos a voz de Deus para a nossa vida. Tudo para a gente gira em torno da Palavra de Deus. Inclusive, na União Norte, nós queremos sim e muito sermos fortes na Palavra. E para sermos fortes na Palavra, nós temos que conhecer a Palavra, viver a Palavra. Então, temos que estar ligados nela. A Bíblia tem que estar on, no nosso dia a dia. Aqui, no podcast 01. Isso. Falei certo agora, né? O podcast 01 do Bíblia On, a gente vai falar um pouco do porquê, de onde vem a questão histórica, de escrever, falar um pouco da Bíblia, algumas características, algumas curiosidades, algumas coisas da Bíblia que nos impulsionam a sermos fortes na Palavra e termos a Bíblia On. E que, na verdade, pastor Fábio, talvez vá durar mais do que um programa, né? Talvez vá vir dois ou três, porque são tantas coisas que a gente tem para conversar sobre a Bíblia que você que está nos acompanhando, com certeza vai ficar curioso para querer conhecer e aprender um pouco mais. Mas, pastor Elias. Falar um pouco aqui sobre a origem da Bíblia. A Bíblia é um livro de fé, mas, como o senhor falou, a Bíblia também é um documento histórico, né? A Bíblia é um dos documentos mais antigos que tem, precisamente, no mundo hoje. Ela data, precisamente, por volta do ano de 1400 antes de Cristo, né? Que essa é a data, estima-se que essa seja a data do Êxodo, né? O primeiro escritor foi Moisés. Os estudos mais recentes, inclusive, acreditam que o primeiro livro da Bíblia a ser escrito foi o livro de Jó, quando Moisés estava pastoreando ovelhas na deserta de Arã. Interessante, né? Então, não foi Gênesis, o primeiro livro foi Jó. Isso. A Bíblia está organizada, assim, de maneira cronológica, do ponto de vista da história que ela conta, né? Por exemplo, o último livro da Bíblia a ser escrito não foi o livro do Apocalipse, foi o Evangelho de João. Mas por que está lá no final? Porque conta sobre as últimas coisas. Gênesis está no começo, porque fala do início, né? Eu vou só te interromper rapidinho. Eu gosto de falar desses detalhes da Bíblia, principalmente quando a gente está estudando nas séries evangelísticas e tudo mais. Eu digo, o primeiro livro da Bíblia foi o livro de... Todo mundo normalmente fala Gênesis, porque, como o pastor acabou de falar, ele está escrito, a Bíblia está organizada de forma cronológica. Mas ele não foi escrito da forma que está aqui. Alguns livros foram escritos em algum momento antes de outros. E como ele bem citou, o que a gente crê, o que os estudos apontam, é que o primeiro livro da Bíblia a ser escrito foi o livro de... De Jó. Jó, não o livro de Gênesis. E aí, na conversa, eu ainda faço a pergunta, então, já que o primeiro livro da Bíblia a ser escrito foi o livro de Jó, e o último livro da Bíblia. Agora é mais fácil, né? E a pegadinha, a pessoa vai falar, ah, e Apocalipse? Eu falo, não, foi o livro de Jóão. Então, a Bíblia está entre Jó e Jó. Todos os escritos da Bíblia. Jó, primeiro livro. João, o último livro. Ah, e o João é o Evangelho, daqueles quatro Evangelhos. Na verdade, os três são sinótipos, né? E o quarto, que é o Evangelho de João, ele apresenta uma visão... Não, são os quatro Evangelhos sinótipos. Três. Três são sinótipos e o Evangelho de João, que é o diferenciado. E ele coloca uma ótica diferente, porque ele realmente foi escrito à parte. Ele foi escrito depois. Ele foi de um ponto de vista diferente. Então, a Bíblia está entre Jó e Jóão. E o Evangelho de João, que do cânon bíblico foi o último a ser escrito, foi por volta do ano 100. Pertinho do ano 100, acho que 97, se eu não me engano. Isso, entre o ano 97 e o ano 100. Entre o ano 97 e o ano 100. E isso quer dizer que, se o primeiro livro da Bíblia foi escrito em 1400 antes de Cristo, e o último foi escrito no ano 100, quase que 70 anos depois de Cristo, isso quer dizer que a Bíblia levou quase ou aproximadamente 1.500 anos para ser escrito esse livro que temos em nossas mãos. É um período muito grande, muita coisa aconteceu, muitas pessoas, civilizações, culturas, vieram e foram, enquanto a Bíblia estava sendo escrita. E tudo isso está contido nela, pastor. Eu te interrompi, vai lá. A Bíblia, alguns dizem que é um livro apenas judaica, a origem da Bíblia é judaica, mas a Bíblia conta a história de toda a humanidade, a partir precisamente dessa perspectiva de que Deus criou todas as coisas. O livro de Gênesis, inclusive, não trata simplesmente do judeus, da origem da nação judaica. É certo que a maior parte do livro conta essa história, mas pelo menos os primeiros 11 capítulos tratam sobre o início da humanidade. É por isso que esse livro é tão importante para todos os seres humanos, porque ele apresenta as nossas origens, de onde viemos, das mãos de Deus, e apresenta também o destino da humanidade, que é a salvação em Jesus também. E é interessante o que vocês colocaram aí com relação ao primeiro livro, Jó, a gente sabe que Jó está ali no centro da Bíblia, perto do Salmos. Está logo antes do livro de Salmos. É porque a Bíblia foi organizada de maneira que ficou assim, os livros, o Pentateuco, digamos assim, os cinco primeiros livros de Moisés, e aí tem ali os livros históricos, aí nós temos também os livros poéticos, e os livros proféticos, e os evangelhos. E aí vem as cartas... Isso já passou, você está vindo de todo o contexto da Bíblia, não é? O pastor colocou alguns pontos importantes, vamos lá. Primeiro, a Bíblia não conta só a história de um povo, ela conta a história da humanidade. Então, ela está organizada a contar o princípio da humanidade, e como se desenvolveu a partir daí. E, dentro desse contexto, a organização foi exatamente contando essa história, como ela se desenvolveu. E aí foi essa sequência que você colocou aí. Ela tem os primeiros cinco livros, a gente chama de Pentateuco, Penta, quem torce para a seleção brasileira sabe o que é dizer Pentateuco. Então, Penta, os cinco primeiros, foram escritos por Moisés, e aí são livros históricos, depois você tem alguns outros livros que continuam contando, você tem o Pentateuco, depois você vem os livros... Tem históricos, poéticos. Continua com livros históricos, porque eles continuam contando a história. Do povo de Deus. Aí tem livros poéticos que estão escritos mais ou menos em poesia, que o livro de Jó entra nos livros poéticos, o livro dos Salmos, o provérbio, os cantares, são livros que são escritos de forma poética, apesar de terem lições, serem hinos e tudo mais. E aí tem os profetas, e eles falaram de profecias, aí tem profetas maiores, profetas menores, e você encerra o contexto do Antigo Testamento. Aí depois você vê na sequência, como você foi falando aí, os evangelhos, as epístolas... As cartas, né? As epístolas. As cartas e epístolas. E o último, que é um livro profético também. Profético. Exatamente. Agora, assim, perguntando aqui, conversando com vocês, me veio à mente, assim, hoje a Bíblia continua sendo um dos livros mais vendidos no mundo, né? E várias versões da Bíblia, temos vários idiomas, né? A Bíblia já traduzida, e várias versões da Bíblia. E o que que faz esse livro? O que que faz que a Bíblia seja esse livro tão buscado, tão procurado, tão amado, tão desejado, né? A ponto, assim, de... A gente conhece histórias de pessoas, assim, que quando ganharam uma Bíblia, assim, ganharam, parece que um prêmio, né? Um... sei lá. Então, o que que faz com que esse livro seja tão atraente, assim, tão maravilhoso? E gostaria de ouvir de vocês aí. O que faz a Bíblia um livro tão especial é porque a Bíblia é a palavra de Deus, né? E a palavra de Deus transforma vidas. Educação e cultura podem apenas alisar as arestas ásperas do egoísmo humano. Apenas o poder de Deus tem que poder transformar o coração e trazer paz. E o poder de Deus está... O apóstolo Paulo, em Romanos 1,17, ele diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, né? Então, esse livro, por conter a palavra de Deus, por ser, de fato, a palavra de Deus, né? Ele é também a palavra de salvação. Nós encontramos, nós temos, né? Como o senhor falou, diversas histórias de pessoas que tiveram suas vidas transformadas. Tem uma história muito significativa, que é a história de Lutero, que era um monge agostiniano, está aí no século XVI por XVII, né? E conta a história que ele estava angustiado sobre a sua experiência com Deus. E alguém, então, lá no seu mosteiro, ele apresentou um Novo Testamento. Na verdade, ele deu uma Bíblia, né? E ele encontrou, no Novo Testamento, Romanos 1,17, que o poder de Deus se revela no Evangelho. A justiça de Deus se revela no Evangelho, né? E a história conta que, quando ele leu aquilo, ele diz assim, nesse momento as portas do paraíso se abriram para mim. Então, esse é o poder da palavra de Deus, né? Tem o poder de ligar as pessoas a Deus, a sua verdade, né? Ao plano perfeito, que é o plano da redenção, ao plano da vida eterna, né? Por isso que a Bíblia não é um livro apenas que conta histórias, né? Que podemos aprender muitas coisas. Sim, podemos aprender muitas coisas. Mas a Bíblia, ela tem esse poder, né? De nos ligar a Deus, nos apresentar o amor perfeito de Jesus também, né? Olha só, deixa eu só aproveitar para falar um pouquinho do que o pastor Elias citou. Ele citou, ele materializou em palavras, ou ele verbalizou o que eu estava pensando como resposta. Por que que a Bíblia é esse livro? Simplesmente porque ela é a palavra de Deus. Não existe poder só em palavras específicas, mas é a palavra de Deus. Eu ouvi uma frase que tu falaste, e eu achei interessante no início, não sei se você já vai lembrar, você falou é o poder de Deus, alguma coisa assim, eu achei interessante e ia pedir para você parar e repetir. Porque é interessante o que ele falou, é a verdade, é a palavra de Deus, é a palavra de Deus que tem poder de transformar vidas. E vou citar um exemplo, vou contrapor, dando o mesmo exemplo, ele citou Martinho Lutero. Martinho Lutero era monge, era alguém que ia para a igreja, era alguém que vivia a vida religiosa, e teve a sua vida transformada por encontrar a palavra de Deus. E você pode entrar na igreja, qualquer igreja, e você vai encontrar homens e mulheres que tiveram sua vida transformada também pelo poder da palavra de Deus. É o que aconteceu no passado, acontece hoje. Por isso a Bíblia é esse livro tão poderoso, tão amado. Porque alcoólatras também vencem a bebida. Prostitutas também deixam a prostituição. Agressores deixam essa vida para trás. E eu poderia ir citando outras pessoas com outros desafios que conseguem vencer através do poder da palavra de Deus. E a gente costuma dizer, ah, quem são os autores da Bíblia? Então, a gente falou há pouco, foram em torno de mil e quinhentos anos. Quarenta autores, né? Então, teve muita gente. Nós temos em torno de quarenta autores. Gente que foi rei. Davi foi rei. Gente que, se for no Novo Testamento, os pescadores, homens iletrados, não saber nada. E eles foram, são escritores da Bíblia. Gente que era professor, estudou aos pés de Gamaliel. E aí, você sabe de quem eu estou falando? Que estudou aos pés de Gamaliel, que escreveu um monte de livro que está lá na Bíblia, das cartas, as epístolas, Paulo, que antes o nome é Saulo. Gente, mulheres. Ah, a Bíblia é um livro machista. Tem livros da Bíblia que tem o nome, o título é de mulheres. Tem um texto da Bíblia, a gente nem abriu a Bíblia ainda. Eu estava lembrando, você falando agora, eu lembrei que a gente estava conversando antes de começar, que você trouxe uma curiosidade de um dos escritores que era até, trabalhava no campo, no gado. Pião. Pião, a linguagem popular é um pião. Pois é. De todas as formas, teve escritores da Bíblia, de todas as formas, o livro de Amós, Amós é um dos profetas menores, ele escreveu esse livro que leva o seu nome. E, quando ele foi questionado, por que ele estava falando? Amós, capítulo 7, versículo 14. Respondeu Amós e disse a Amazias, eu não sou profeta nem discípulo de profeta, mas boieiro e colhedor de sicômoros. Ele era pastor de gado, mas ele também escreveu um livro da Bíblia. E, olha só que interessante, de reis a pastores, homens, mulheres, em todas as épocas, entre mil e quinhentos anos, mas, em momento nenhum, a Bíblia se contradiz. Primeiro. Segundo, de ponta a ponta, ela tem o mesmo raciocínio e a mesma intenção. Deus, falando ao homem que quer salvá-lo, mostrando o seu plano de salvação. E que o homem só precisa aceitar o plano de salvação que Deus já idealizou para ele e a sua vida vai mudar radicalmente, voltando a ser o que era quando Deus o criou lá no Jardim do Éden. Então, a gente percebe aí que, embora a Bíblia tenha sido escrita nesse período de mil e quinhentos anos por cerca de quarenta autores de profissões, de culturas diferentes, de momentos diferentes na história, mas a gente percebe então que, na verdade, ela tem um autor. Quarenta pessoas escreveram, mas um autor, porque, como o senhor colocou bem, o raciocínio é um só, o que vai ao início até o final. Então, acho que é isso que faz a diferença. Então, a gente chega à conclusão, temos quarenta escritores, mas um autor. E o autor da Bíblia é quem? Para nós, é Deus. E, por isso que nós dizemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela também contém a palavra de Deus, mas, principalmente, ela é. E, se a gente for gastar tempo, é para ouvir, para ler, para conhecer a palavra de Deus. Gostou a ideia disso? O que que faz, qual é o elemento que precisamente unifica o pensamento dos escritores bíblicos? É aquilo que os teólogos chamam de dupla autoria das escrituras. É o homem e Deus. Então, é claro que quarenta autores pensavam diferente, escreviam de maneira diferente, tinham histórias diferentes, culturas diferentes, costumes diferentes, porque o tempo passa e o tempo também muda a cultura, a história, etc. Mas o mesmo autor, nesse sentido, da dupla autoria, é precisamente Deus. Segundo Timóteo, capítulo 3, verso 16, diz assim, toda a escritura é esperada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Então, alguns dizem que a Bíblia tem coisa que é a palavra de Deus, tem coisa que não é a palavra de Deus. Não. Toda ela é a palavra de Deus. e ela é inspirada. O termo aqui, vocês sabem que a Bíblia não foi escrita em português, a parte foi escrita em hebraico, a parte em aramaico, o Novo Testamento em grego. O termo aqui para inspirada é o termo teopneustos. Duas palavras, teo, de teós, que é de Deus, e pneusto, que é ar, sopro, daí vem a palavra pneu. Então, precisamente, a Bíblia foi soprada por Deus. Como é que funciona esse processo? Deus coloca na mente do profeta o pensamento, a ideia, e o profeta escreve com suas próprias palavras. Alguns pensam que Deus falava e ele escrevia. Fala aí assim agora, agora eu coloco uma vírgula aqui. Não foi assim. Deus falava, colocava a ideia na mente do profeta. Como se fosse um sussurro. Isso. Essa é a ideia. E o profeta escrevia. Inclusive, é por isso que nós temos diversos estilos literários. Alguns escrevem poesia, outros escrevem prosa, outros escrevem discursos. Por exemplo, aqui no Novo Testamento, o grego de Paulo é muito rebuscado, o grego de Lucas é muito rebuscado, o grego de João é muito pobre, porque Lucas era pescador. Lucas não, João era pescador. João era pescador. Pedro também, a escrita dele é muito pobre, mas o grego de Lucas, Lucas inclusive era grego, ele provavelmente de Antioquia, da Síria, então ele era grego, ele nasceu na Grécia. Então a língua grega para ele era muito mais própria. Por isso que Deus age nessa multiplicidade de saberes, de práticas. Inclusive de inspiração, porque enquanto alguns profetas receberam a inspiração direta, o Lucas, por exemplo, para escrever o livro de Lucas e de Atos, como foi que Deus o inspirou para fazer? Você pode começar lá lendo o livro de Lucas e o livro de Atos. Ele diz, claro, nítida, abertamente, eu pesquisei. Então eu fiz uma pesquisa. Você que é estudante universitário e gasta um monte de tempo pesquisando, foi isso que Lucas fez para escrever os livros de Lucas e de Atos, que inclusive seria o mesmo livro em duas edições, em dois volumes. Pronto. É o mesmo livro em dois volumes, Lucas e Atos. Então ele pesquisou, ouviu de testemunhas oculares, confirmou as histórias e ele foi escrevendo. foi uma pesquisa inspirada. Se a gente fosse falar de algum estudante universitário, é TCC, não é isso? É. Um TCC inspirado. Foi o livro dele. É Lucas mesmo, não foi Marcos? É Lucas. É Lucas mesmo, muito bem. E é interessante a questão de Lucas porque ele vai pesquisar as informações que ele já tinha recebido de Mateus e Marcos. Sim. E aí ele viaja até para confirmar as histórias, ele vai lá, ele visita os lugares e até acrescenta mais coisas porque ali ele ouve mais coisas ainda. Exatamente. Então realmente a inspiração de Deus conduzindo cada um desses homens para que a palavra de Deus chegasse até nós. Mas queridos, nosso tempo já está terminando. E tem tanta coisa que a gente não falou sobre a Bíblia, rapaz. A gente está só começando. Você que está acompanhando a gente, não fique triste. Esse programa continua aí, vem o número 2 com nossos amigos aqui, o pastor Fábio, o pastor Elias, a gente vai continuar falando sobre a Bíblia. Tem muita coisa para você descobrir, tem muita coisa para você aprender, muitas curiosidades, mas eu quero que concluir aqui com os meus amigos essa questão desse poder que a Bíblia tem. O pastor Fábio ele colocou aqui de vidas transformadas. E eu sou o fruto de uma vida transformada pela Bíblia porque o meu pai era alcoólatra e ele deixou de beber quando ele ganhou uma Bíblia. Ele ganhou uma Bíblia, ele lia a Bíblia mesmo embriagado, mas com o tempo ele começou a ler a Bíblia sóbria. E somente com a leitura da Bíblia ele deixou de beber. Então, isso para mim mostra o poder que a palavra de Deus tem, o poder que a Bíblia tem. E eu queria que vocês também concluíssem aí deixando aqui esse desejo dos amigos continuarem no nosso próximo episódio nessa pesquisa desse estudo e uma mensagem aí com relação à palavra de Deus. Pastor Elia, sempre deixa que eu fale primeiro então já vou falando logo, até porque eu falo um pouquinho, né? Falo bastante. Olha, eu não conhecia a história do seu pai, mas olha, Martinho Lutero, todo mundo já ouviu falar, né? O Simval, o Sindeval está aqui com a gente. a história do pai dele. Independente de quem seja, de onde esteja, este livro, a palavra de Deus pode transformá-lo e vai transformá-lo se der oportunidade. É por isso que o salmista, no Salmo 119, os versículos 111 e 112, o salmista diz, deixa eu confirmar aqui, não, não é o 111, peraí, 119, os versos 11 e 12, os versos 11 e 12. Eu gosto de uma outra versão, essa que está, aqui não é bem o que eu gostaria, aqui está escrito assim, guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Eu gosto daquela versão que a gente, é um pouco mais forte, acho que é porque eu já sou velho, né? Esses erros são muito determinados em algumas ações, escondi as tuas palavras no meu coração. Bíblia ON é para a gente esconder a palavra de Deus no nosso coração, porque a gente aqui conversou algumas coisas sobre a Bíblia e tem muito mais coisa, tem falar sobre a inspiração, tem algumas coisas, alguns estudos que eu acho que quem nos acompanha vai ficar muito feliz, assim, a curiosidade vai ser aguçada, algumas provas arqueológicas que comprovam ou que trazem a veracidade da existência do escrito bíblico. É impressionante como elas confirmam o que está escrito na Bíblia, dizendo assim, a Bíblia foi escrita corretamente. Além disso, algumas profecias, elas são tão exatas que tem gente que tem dificuldade de acreditar que ela foi escrita antes de acontecer. Pois é. Mas a Bíblia apresenta o escrito ou a profecia antes do seu acontecimento e é tão nítido, tão pontual, tão correto a ponto de acontecer exatamente como está escrito. São apenas dois pontos que eu gostaria de dizer que a gente tem como conversar sobre isso, eu acho que a gente vai conversar posteriormente sobre esses aspectos para confirmar a Bíblia como a palavra de Deus. então, fica ligadinho, Bíblia on, ligado na palavra de Deus. Eu quero ler uma passagem da Bíblia também, Hebreus capítulo 4, verso 12, diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E o autor aqui faz uma analogia, ele diz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, a palavra de Deus tem poder para destruir aquilo que precisa ser destruído e reconstruir e refazer, porque nela há precisamente o poder de Deus, que não são, palavras não resolvem nada, não realizam milagre nenhum, mas a palavra de Deus sim. O evangelho de João, inclusive, tem um detalhe importante, no evangelho de João Jesus realiza sete sinais, seis deles pelo poder da palavra, ele está sempre indicando, a palavra de Deus tem poder, não é? Amém. A palavra de Deus tem poder. Amém. Amigos, muito obrigado, obrigado pastor Fábio, pastor Elias, obrigado você que esteve com a gente acompanhando o nosso primeiro episódio aqui do nosso Bíblia ON, e quero dizer a você que semana que vem estaremos de volta com esses amigos aqui, continuando nosso bate-papo, a nossa conversa sobre a Bíblia, como o pastor Fábio falou, tem muita coisa boa, profecias que se cumprem, arqueologia, e falar um pouco mais da inspiração da Bíblia, e é isso, o Bíblia ON é isso, se ligue e se atualize com o Bíblia ON, um abraço. Música 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 Legenda Adriana Zanotto